Hi there English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Os nossos sentimentos estão sempre mudando. Nós sabemos como nós nos sentimos, mas nem sempre é fácil dizer como a outra pessoa está se sentindo. Quando não temos certeza sobre como alguém está se sentindo, podemos dizer que esta pessoa might be feeling something, pode estar sentindo algo. E você também pode dizer que it looks like they're feeling a certain way. Parece que eles estão se sentindo de tal forma. Essas estruturas mostram que você pode estar errado. Repita as frases em inglês. Estou eufórica. Estou eufórica. Ele parece estar eufórico. Ele parece estar eufórico. It looks like he's elated. Estou animada. Estou estática. Ele parece estar estático. Estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. Ele parece estar alegre. Estou alegre. Estou alegre. And that's it for today. Thank you so much for watching this video. Escreva nos comentários aqui embaixo uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo. E melhore seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e no podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de Skype, de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next time!